O que impressiona nesses homens, tanto os soldados como cangaceiros, é a extraordinária resistência física, levando vida de nômade, vencendo quilômetros e quilômetros na caatinga adusta, subindo e descendo serras e tabuleiros, enfrentando e dominando a hostilidade violenta dos carrascais agressivos, resistiam a tudo. Não consta, procuramos inclusive investigar caso, através de depoimentos de participantes e contemporâneos, que um só cangaceiro ou soldado das volantes, houvesse morrido de uma outra enfermidade, a não ser em consequência de bala. Muitos, porém, entre eles o próprio Lampião, diversas vezes alvejado, sobreviveram aos ferimentos, alguns graves, sem contudo receberem assistência médica adequada. Os meios de tratamento e as condições de higiene eram, como se pode imaginar, os mais precários e rudimentares. Na época, desconhecia-se o poder das sulfas e dos antibióticos e os cangaceiros, por sua vez, não se davam ao luxo de procurar médicos ou mesmo farmacêuticos para curar as suas feridas. O tratamento fazia-se entre eles, com o conhecimento que tinham de medicina caseira e outros que as necessidades ensinavam. Para estancar o sangue, usavam pó de café, mofo e até excrementos de gado empregavam para fazer sarar os ferimentos. Ervas ditas medicinais, que brotam espontaneamente nos baixios e nas vazantes, eram largamente usadas. Havia também as rezas, invocadas profundamente para curar todos os males do corpo e da alma. Os curandeiros proliferavam por toda a zona sertaneja, como de resto acontecia em todo o Nordeste, sempre desprovido de assistência médica. Curiosos, dotados de extraordinário dom de improvisação e imitação do homem nordestino, encontram-se com facilidade em todos os recantos da região. Lampião mesmo era um deles. Servia de parteiro às mulheres do bando e também encanava braços e pernas, fazia pequena cirurgia e tratava dos ferimentos dele e dos companheiros. Eram, pois, fisicamente fortes os homens envolvidos nas lutas dos cangaceiros, e isso está comprovado pela resistência orgânica, que demonstraram em tantos anos de campanha cruenta. Tantos cangaceiros como os soldados das volantes eram, em geral, tipos longinhos, magros, mas de compreensão atlética. Os tipos brevilíneos do litoral e da zona da mata, quando alistados na polícia militar, nunca eram destacados para as forças volantes, integradas de preferência por homens da área sertaneja, mesmo porque muitos deles se tornavam soldados com o fim deliberado de perseguir cangaceiros por motivos de vingança, decorrente da maioria das vezes de brigas entre famílias. Muitos desses soldados, homens bravos e decididos, atingiram o oficialato, como é o caso do coronel Manuel Neto, major Manuel Flor, capitão Guedes e tantos outros, cujas promoções se deram sempre por atos de bravura. Naturalmente que a alimentação sóbria e mais sadia do que as dos nordestinos das demais zonas, influi de modo considerável na resistência orgânica do homem do sertão. Talvez repouse nisso o segredo da resistência física do cangaceiro e do soldado das volantes ao enfrentarem condições tão adversas em suas constantes lutas e andanças. Não nos consta que houvesse um cangaceiro ou um soldado, pelo menos nunca ouvimos e nem o sobemos assim, que apresentasse tipo adiposo, que geralmente encontramos na área do açúcar ou que apresentasse, como é comum nas faixas dos canaviais, sintomas de certas doenças, que costumam deixar as marcas de suas destruições nas pernas inchadas, no ventre empanzinado, a chamada barriga d'água, ou nas feridas, como boba e boqueira, enfermidades facilmente encontradas na população do nordeste açucareiro. No sertão não se vê o tradicional homem pequeno e amarelo do litoral e da zona da mata, de pernas bambas e barriga grande, que o folclore glousou na faixa rural do município de Goiana, em Pernambuco. Amarelo de Goiana come sapo com banana. O sertanejo é um tipo delgado e enxuto e assim foram os homens que se envolveram nas campanhas do cangaço. Soldados e cangaceiros comiam a mesma comida do sertão, na base do milho e da carne, do leite e da rapadura. Fruta quase não entram na dieta dos sertanejos e muito menos verdura, que ele mesmo costuma dizer que homem não é coelho para comer folhas. Os cangaceiros mais do que os soldados, em vista da ilegalidade da vida que levavam, lutavam com maior dificuldade no setor da alimentação. Como verdadeiros nômades, hoje aqui e amanhã acular, carregavam o alforje de alimentos, juntamente com o rifle e o bornal de balas. No alforje, levavam carne de sol, geralmente de bode, carne de charque, farinha de mandioca e rapadura, café, bolacha, milho pilado e requeijão, que comiam cru ou assado. associando o milho ao leite, faziam o cuscuz e o angu. Ao fruto do embozeiro, a embusada, alimento muito apreciado no sertão nordestino. Nos armazéns e nas feiras, nas vilas por onde passavam, nas casas grandes das fazendas e nos coitos, que os acolhiam, faziam a provisão para a boca e para o rifle. Nos bons coitos, regalavam-se. Comiam carne fresca de boi, de cabrito ou de carneiro, e secavam ao sol o restante para o sustento nas caminhadas incertas. Das vísceras do cabrito ou do carneiro, preparavam as deliciosas buchadas, que comiam acompanhadas de alguns tragos de aguardente, vinho e cerveja quando encontravam. Mas com moderação, pois cangaceiro não podia se exceder em bebidas, diante dos perigos a que estavam expostos e que exigiam de sua parte toda atenção e precaução. Lampião, que era infenso ao álcool, mantinha os cangaceiros no regime de pouca bebida e punia severamente os que se excediam. Com carne e leite frescos, queijo e coalhada, comidos nas fazendas amigas durante os dias de descanso, os cangaceiros restauravam as energias para novas caminhadas e novos combates. Curioso é que muitos preferiam o leite de cabra ao de vaca e alguns até de ovelha, que diziam dar mais sustância e disposição ao corpo. Acontece que com uma alimentação, aparentemente sem substância, cangaceiros e soldados das volantes conseguiram sobreviver às enfermidades que a carência alimentar provoca. Nas fases de maior perseguição, quando não conseguiam se locomover com a relativa facilidade rotineira, completavam a dieta com raízes e frutos silvestres, especialmente o piqui e o umbu, sendo que a raiz do umbuzeiro ainda lhes mitigava a sede, dada a grande porcentagem de água que contém. Não comiam tanto açúcar nem se empanturravam de gordura como os homens do nordeste açucareiro. Com alimentação enxuta, pobre dos molhos que dão um sabor especial, a cozinha das casas grandes dos engenhos, mas capaz de equilibrar relativamente o metabolismo basal, o cangaceiro, como acontece com todos os sertanejos, conservava o organismo em condições de resistir às constantes perdas de energia que as suas ingentes atividades provocavam. Ao pressentirem a época das grandes estiagens, procuravam locais mais favorecidos, principalmente nas regiões san franciscanas de Sergipe, onde a seca custa chegar e assim nos coitos, que consideravam seguros, aguardavam melhores dias para novas investidas no coração sertanejo. Foi depois de um descanso desses que Lampião e seus cabras entraram em queimadas no sertão da Bahia. E aí E aí